Aí garoto! Nossa, é dois de vez! Você pegou dois? É dois de vez! Aqui! Ele pegou dois de vez, cara! Salve galera, bom dia! Pescaria hoje no Yacht Club aqui em Vitória, no Espírito Santo lugar onde eu fiz a minha primeira pescaria de caiaque e eu vou mostrar pra vocês quem vai comigo hoje, ó! Deixa eu mostrar pra vocês aí! E aí galera, beleza? Minhas férias aqui pra curtir, ó! Não tem férias melhor do que essa pescando, é a melhor férias do mundo, é a melhor férias da minha vida aqui, tá galera? Aqui, pode levar seus filhos pra pescar, é a melhor sensação do mundo! E vamos aonde? No caiaque? Predador aí, ó! Todo montadinho já, ó! Mostra lá filho! O que nós vamos levar hoje? O que vai acontecer hoje? Nós vamos fazer o que hoje? Peixinho grelhado na grelha! Isso aí! Grelhado na grelha, né? Mostra ali agora! O que vai fazer? Como é que tá isso aí? Aí, ó! Já tá com gê, tá levando pratinhos, temperos ali e aí, ó! Pensa! Filho! Agora vamos adiantar, né? O que a gente tá fazendo na hora é esse aqui, né? Vamos lá pegar um peixe? Vamos! Vai acompanhando aí, galera! Vai, galera! Vai acompanhando aí! Tamo junto! vai, 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 vai! Vai pegar! Bateu aí, amigo! É? Vai pegar então, filho! Vai passar aqui, vai pegar, hein! Ele tá com o sonar! Vai bater, hein! Peguei! Pegou! Pegou, garoto! Pegou, pegou! É grande! Segura! Vou virar pra você devagar aqui! Vai trabalhando folga, não! Soltou? Soltou? Acho que não! Ah, soltou! Vai trabalhando, vai trabalhando! Não, acho que soltou não! Soltou! Não pode folgar, não, filho! Se folgar, vai perder toda hora, tá bom? Você não pode folgar ali, não! Ferrou aqui, segura aqui assim, ó! Não pode fazer assim, não! Se você for fazer assim... Não, tá ali ainda! Peraí, peraí, peraí! Pegou, rapaz! Aqui, galera! Ele pegou a espada assim, ó! E achou que tinha soltado aí! A pequenininha não vai soltar ela, né, filho? Vamos, vamos soltar, tadinho! Galera, eu tava falando com ele aqui, ó! Não pode folgar, não, que nós já perdemos dois peixes, galera! Porque ele não tá acostumado, ele tá pegando o jeito ainda! Né, filho? Aí eu falando com ele, pra não folgar a espadinha aí, ó! Seu peixe, ó! É, quando é que ele mora? Eu vou soltar, tá bom? Pode soltar! Desceu! Vamos lá, que eu acho que soltou e pegou essa! Vamos lá pra pegar uma maior, beleza? Vamos lá! Trabalha! Vou passar perto do tio ali, hein! Pegou, pegou! Ih, é grande! É grande, garoto! Segura, recolhe! Recolhe! Isso aí! Não folga, não! Não folga, não! Recolhe! 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 Isso aí, garoto! Recolhe! 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 Isso! Pari mais perto da água, assim! Bateu bonito, hein! Vamos ver o que é isso aí! Vamos ver o que é isso aí! Boa, garoto! Tá chegando aqui? Tá! Recolhe! Recolhe! Não folga nem um minuto! Mesmo que fique cansado! É o que? Outra espada! Olha, essa tá bonita! A maior, hein! Aí! O menino tá ficando fera, rapaz! A gente quer uma bicuda pra gente assar! A espada ainda tá pequena pra assar! Tem pouca carne, né, filho? Aham! E a galera ali, te olhando ali, ó! Ó, galera, ó! Eu falei desde o começo, vai ter peixe! Aí, ó! Deixa eu dar uma olhada! Olha que ele me mordei, ó! Ai! Ai! Olha só! Aquela mordei, ó! Aquela mordei, meu amor! Ó! Vou soltar, hein! Ó! Foi! Mais pertinho da água! Mais pertinho da água! E aí, ó! Ai! Ai! nossa senhora essa grande essa grande não fala não essa é grande o garoto que pancada em tira olha pra cá pessoal vê nossa essa é maior filho mas ainda tá pequeno essa aqui vou segurar ela que essa aqui dá pra dar uma grelhada olha o gulalho chegando aí aí filho onde tá dando as bicudinhas lá embaixo ainda rapaz ele perdeu duas segura aí vamos ver se a gente pega outra ainda tá pequena aí galera tá pegando peixe toda hora chegou a nossa amiga e o alas aí ó e galera beleza vamos pra mais e aí eu peguei ó ó é bom já falei é isso meu filho eu acho que eu peguei o peixe nós comer hein o xarel usa um olhudo ali peraí vou segurar esse aqui pra não comer por enquanto tá bom é o famoso graçainha xarel olhudo tá pequenininho mas é o que a gente pegou até agora né rapaz não soltava fácil não esse hein vou ajeitar tá você arremessa lá embaixo lá vai e aí aí ae garoto oi grandão olha aí garoto é caro nossa é dois de vez você pegou dois é dois de vez aqui ele pegou dois de vez cara é que é dois de uma vez cara E duas espécies Um xarel amarelo e um xarel olhudo Você levanta a varinha, filhinho Levanta a varinha Vou embolar aqui O amarelo Calma aí Xarel amarelo, cresce muito aí, ó Solta você, você que pegou Toma Esse aí, segura ele direito Pode segurar na boca? Pode, se você quiser, morde o dedo, hein Pega embaixo dele, rapaz Você nunca acostuma a pegar peixe, aí E aqui, o xarel olhudo Dois de vez, cara Dois de vez, hein Ó Um, dois, três, e Aí, o cara é pescador mesmo, hein Vamos pegar de novo, hein Pegou dois Vamos lá pegar mais Ó, ó Acho que é o amarelo Não, é o olhudo É o olhudo E grande, mais um Agora tá bom É, agora E aqui Aí Xarel olhudo E o gig O que é esse gig aqui, filho? Ó, do tio eu falo Foi gig bait Mas esse aqui não soltava não, hein Tá bem ferrado, hein Mostra aí pra galera Segura Mostra aqui pra galera Aqui, galera Ó É o outro, hein Peguei no giguinho dele, ó O giguinho da gig bait Aí Ó, tá E aí, galera E aí, galera Ó Agora pra finalizar o vídeo Vamos dar um mergulho de mar agora, hein Galera Finalizar nada Que nós vamos comer um peixe Olha só Que prainha gostosa aqui, ó Prainha do Sacré-Cré aqui, ó Aqui só chega com embarcação, galera Olha só E aí 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 Olha isso galera, olha isso, agora vamos temperar aqui, o alo está limpando o outro lá, nós vamos grelhar no fogo aqui na grelha, maçarico, vocês vão ver aí, temperar limãozinho e olha o que eu trouxe aqui rapaz, eu ainda tenho, tempero do chefe, que maravilha O gulá está ali, chegou com a gente para comer o peixinho, vou mostrar para vocês aqui, aqui, quer ver? Ó, peixinho está aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, entramos lá, 6 horas ó, aí ó, ó, caixinha é top, tá galera? Olha, ó, vou tomar um pouquinho gelado já já, assim que o peixe cabelo, e é assim mesmo que grava, galera, que grava não, que grelha, ó, ó a pelinha, ó, ó a pelinha que faz, ó, ó, Viu o cheirinho? Depois de grelhado, galera, ó, a gente dá um banhozinho de shoyu, ó, deixa penetrar Vamos botar no prato ele de novo, mais um pouquinho, só para vocês verem como é que é O cheirinhozinho Tá com fome? Muita Vou comer peixe, hein? Ó, esse peixe aqui é especial É? Foi eu e o papai que a gente pegou e fez É isso aí, gulagem do Anipá também, né? Vira para gulagem, ó Tamo junto, tamo junto, tamo junto Aí galera, se liga, ó Hum, você quer sem a pelinha ou com a pelinha? Com a pelinha Com a pelinha? Deixa eu pegar a com a pelinha aqui, ó Hum, que delícia, cara Ó, com a bovinha sem a pelinha, ó Ah, tá assadinha, olha só, olha a boca Tá gostoso? Hum, muito bom Hum Deixa eu provar também, quero provar Tá mais um choiozinho? Mais um choio É, ó Hum, o que que tá faltando? Uma Coca-Cola Pega lá, pega lá E aí? E o aço também, pega uma pro aço Eu não vou dispensar não Aí tá valendo Uma coquinha gelada com o peixinho Galera, mostra aqui, vem pra cá, Wallace Vem pra cá Aí é luxo demais Finalizando o vídeo Vamos terminar de comer o peixinho agora Com aquela coca gelada Tá no gelo ali, vocês viram Filo LED mais na cubinha O Wallace tá aí Que luxo, hein? Vamos que vamos, né, galera? Vamos, galera, ó Ativa o like Deixa o like Ativa o sininho E se inscreva no canal Tchau Valeu, galera Até a próxima Obrigado Fiquem todos com Deus Tchau Tchau